CAPÍTULO 141 Senhor, a Ti clamo, escuta-me, inclina os Teus ouvidos à minha voz quando a Ti clamar. Suba a minha oração perante a Tua face com incenso, e seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Põe, ó Senhor, um guarda à minha boca, guarda à porta dos meus lábios. Não inclinos o meu coração para o mal, nem para se ocupar de coisas más com aqueles que praticam a iniquidade, e não coma eu das Suas delícias. Fira-me o justo, será isso uma benignidade, e repreenda-me, será um excelente óleo que a minha cabeça não rejeitará, porque continuarei a orar, despeito das maldades deles. Quando os Seus juízos forem arremessados de rocha, ouvirão as minhas palavras, pois são agradáveis. Como quando alguém lavra e sulca a terra, são os nossos ossos espalhados à boca da sepultura. Mas os meus olhos Te contemplam, ó Deus, Senhor, em Ti confio, não desampares a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram e dos laços corrediços dos que praticam a iniquidade. Caiam os ímpios nas Suas próprias redes, até que eu tenha escapado inteiramente. Capítulo 142 Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei. Derramei a minha queixa perante a Sua face e expus-lhe a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste-se a minha vereda. No caminho em que eu andava, ocultaram um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A Ti, ó Senhor, clamei. Eu disse, Tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atenda ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que louvo o Teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Capítulo 143 Ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas, escuta-me segundo a Tua verdade e segundo a Tua justiça, e não entres em juízo com o Teu servo, porque à Tua vista não se achará justo nenhum vivente. Pois o inimigo perseguiu a minha alma, abateu-me até ao chão, fez-me habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Pelo que o meu espírito se angustia em mim, e o meu coração em mim está desolado. Lembro-me dos dias antigos, considero todos os Teus feitos, medito na obra das Tuas mãos. Estendo para Ti as minhas mãos, a minha alma tem sede de Ti como terra sedenta, sei lá. Ouve-me depressa, ó Senhor, o meu espírito desfalece. Não escondas de mim a Tua face, para que eu não seja semelhante aos que descem à cova. Faz-me ouvir a Tua benignidade pela manhã, pois em Ti confio. Faz-me saber o caminho que devo seguir, porque a Ti levanto a minha alma. Livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos, porque em Ti é que eu me refugio. Ensina-me a fazer a Tua vontade, pois és o meu Deus. Guia-me o Teu bom espírito por terra plana. Vivifica-me, ó Senhor, por amor do Teu nome, por amor da Tua justiça, tira a minha alma da angústia. E, por Tua misericórdia, desarraiga os meus inimigos e destrói a todos os que angustiam a minha alma, pois sou o Teu servo. Capítulo 144 Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Benignidade minha e fortaleza minha, alto retiro meu e meu libertador és Tu, escudo meu, em quem eu confio. E que me sujeita ao meu povo. Senhor, que é o homem para que o conheças e o filho do homem para que o estimes? O homem é semelhante à vaidade. Os Seus dias são como a sombra que passa. Abaixa, ó Senhor, os Teus céus e desce, toca os montes e fomegarão. Vibra os Teus raios e dissipa-os, envia as Tuas flechas e desbarata-os. Estenda as mãos desde o alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade e cuja mão direita é a destra da falsidade. A Ti, ó Deus, cantarei um cântico novo, com o saltério e com o instrumento de dez cordas te cantarei louvoras. É Ele que dá a vitória aos reis e que livra a Davi, seu servo, da espada maligna. Livra-me e tira-me das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade e cuja mão direita é a destra da iniquidade. Para que nossos filhos sejam como plantas, bem desenvolvidos na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas, como colunas de um palácio, para que as nossas dispensas se enchem de todo o provimento, para que os nossos gados produzam a milhares e a dezena de milhares em nossas ruas. Para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho, para que não haja nem assaltos, nem saídas, nem clamores em nossas ruas. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede! Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor! Capítulo 145 Eu te exaltarei, ó Deus, rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras à outra geração e anunciará as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis e contarei a tua grandeza. Publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade e cantarão a tua justiça. Piadoso e benigno é o Senhor, sofrador e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder, para que façam saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno, o teu domínio estende-se a todas as gerações. O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abres a mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. O Senhor guarda a todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. A minha boca entoará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome para todo o sempre. Capítulo 30 Palavras de Agur, filho de Jaque, o oráculo Disse este varão a Itiel, a Itiel e a Ucal Na verdade que eu sou mais bruto do que ninguém, não tenho o entendimento do homem, nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Toda palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Duas coisas te pedi, não me as negues, antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me dês nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. Para que, porventura, de fato te não negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo-o, venha a furtar e lance mão do nome de Deus. Não calunize o servo diante do seu Senhor, para que te não amaldiçoe e fiques culpado. Há uma geração que amaldiçoa a seu pai e que não bendiza a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. A sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá-dá. Estas três coisas nunca se fartam e quatro nunca dizem basta. A sepultura, a madristério, a terra, que se não farta de água, e o fogo, que nunca diz basta. Os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e os pintãos da águia os comerão. Há três coisas que me maravilham e a quarta não a conheço. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma virgem. Tal é o caminho da mulher adulta, ela come e limpa a sua boca e diz — Não cometi maldade? Por três coisas se alvoroça a terra, e a quarta não se pode suportar. Pelo servo, quando reina, e pelo tolo, quando anda farto de pão, pela mulher aborrecida, quando se casa, e pela serva, quando fica herdeira da sua senhora. Estas quatro coisas são das mais pequenas da terra, mas sábias, bem providas de sabedoria. As formigas são um povo impotente, todavia, no verão preparam a sua comida. Os coelhos são um povo débil, e contudo fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, e contudo todos saem e em bandos se repartem. A aranha, que se apanha com as mãos, e está nos passos dos reis. Há três que têm um bom andar, e o quarto passeia muito bem. O leão, o mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás. O cavalo de guerra, bem singido pelos lombos. O bode também. E o rei, a quem se não pode resistir. Se procedeste loucamente, e levando-te, e se imaginaste-se o mal, põe a mão na boca. Porque o espremer do leite produz manteiga, e o espremer do nariz produz sangue, e o espremer da ira produz contenda. Amém. Amém.